salve lucos por gangstar eu vou fazer aqui a segunda parte de mostrando meus itens e mostrar todas as fichas técnicas de todos os tanques essa segunda parte vou mostrar os tanques aí galera eu mostro em um em um e vou ler a descrição da ficha técnica do item mas depois eu vou gravar mostrando em um em um e mostrando o item na rua em ação igualmente na série lá dos exoesqueletos que eu mostrei todos os exoesqueletos que eu tinha depois eu fiz um vídeo de cada um em ação na rua então vamos lá primeiramente eu vou mandar um salve aqui pra uns inscritos super fã do meu canal igualves obrigado igualves por você gostar dos meus vídeos e gu jorge outro amiguinho aí bem fanático mesmo do meu canal eu agradeço a muito a ele obrigado por gostar dos meus vídeos e valeu então vou começar aqui agora é ler a descrição aqui dos ites pra vocês primeiramente aqui eu tenho esse roda roda que ele faz 196 km por hora a aceleração de 5.30 munição ilimitada e função extra veículo é tipo assim parece que é estrada fechada em português porque eu não sei muito o inglês está off road então deve ser estrada fechada nem tendo muito mais é isso aí ele custa no normal 575 diamantes mas só que tá na promoção aqui de 20% de desconto custando 460 mas ele custa 575 ele muda de cor se quiser e a entrega dele é de 371 mil e 600 grana vamos por segundo gigawatt esse carro aqui vamos ver a função dele a será é ele corre 166 quilômetros por hora aceleração de 12.909 escudo de 10.800 ou seja 10 mil e 800 munição ilimitada como todos os exasqueletos e todos os veículos que atira todos os tanques são munição ilimitada função extra imobiliza alvos ele custa 725 diamantes mas como ele está na promoção agora nessa semana ele está custando 580 diamantes a entrega dele é de quatrocentos e trinta mil e cento grana ele muda de cor também aqui se você quiser vamos por terceiro nevasca é um veículo de luxo especial faz 196 quilômetros por hora é aceleração de 16.00 escudo de 12.015 e munição ilimitada a entrega dele é de 314 mil e 200 grana o preço aqui ficou escondido porque é como já falei muitas vezes aí num vídeo anterior que quando você possui tem um item de luxo ou seja especial e nível 2 e nível 3 não aparece preço vamos para o quarto vanguarda nível 1 faz 115 quilômetros por hora aceleração de 11.91 escudo de 9.450 munição ilimitada e função extra ele custa 405 diamantes no normal como está na promoção de 25% de desconto custando 304 diamantes a entrega dele é de 1 milhão e 20 mil grana muda de cor também se quiser mojave mau nível 1 aceleração 207 quilômetros essa aceleração não é ele faz 207 quilômetros por hora aceleração aceleração 4.52 escudo 4.725 e munição ilimitada como todos são e no preço comum é 190 diamantes como está na promoção de 20% de desconto custando 152 diamantes a entrega dele é de quatrocento de sete sete mil e sete sete mil e sete sete mil e sete mil e sete sete mil e sete sete mil e sete grana tem também estanque um ele faz 115 quilômetros aceleração de 5.57 munição ilimitada escudo 12.285 O preço ficou escondido e a entrega dele é de R$ 667.700, muda de cor também. Roda a roda de luxo, faz 207 km, aceleração de 5.13 km, escudo de 6.885 km, munição ilimitada, função extra, veículo off-road. Muda de cor e a entrega é de R$ 961.500,00. Tem aqui também Sky D-Mark, nível 1, faz 161 km por hora, aceleração de 6.26, munição ilimitada, custa 320 diamantes, entrega R$ 356.300,00, muda de cor. Tem esse Sky D-Mark, nível 2, R$ 196,00 km por hora, aceleração de 5.30, escudo de 8.370, munição ilimitada, muda de cor e a entrega é de R$ 534.500,00. A entrega é de Sky D-Mark, nível 3, 204 km por hora, aceleração de 5.13, escudo de 9.045, munição ilimitada, muda de cor, entrega R$ 748.300,00. Aldaz, faz 127 km por hora, aceleração de 15.65, escudo de 12.960, munição ilimitada, função extra, duas armas, custa 700 diamantes, entrega R$ 195.600,00. Eron House, PDV, tradução em português, cavalo de ferro, ele faz 209 km por hora, aceleração de 16.00, escudo de 12.285, munição ilimitada, você não compra ele, para você obter ele, você tem que produzir ele na oficina, tendo os componentes que precisa, a entrega dele é de R$ 1.550.000,00, então essa é a entrega dele, vamos ver aqui quantos componentes é para você conseguir ele, 27.27, desse barato, 27.27, desse básico, o prata, e 8, desse prêmio, que é o amarelo, então está aí para você conseguir produzir ele, Vamos ver esse outro Tanque de cafetão Esse aqui para você conseguir ele Você tem que alcançar O nível da gangue Das estrelas E também o nível da gangue Para você conseguir comprar ele A gangue tem que estar no nível 9 ou 10 parece O máximo nível da gangue E o máximo nível de estrela também Que eu acho que é 2000 2.700 estrelas Para você conseguir ele Para você comprar Ele custa Vamos ver aqui a quilometragem Quilometragem de 130 km Aceleração de 13.22 Escudo de 10.530 Munição ilimitada E função extra É muito pesado A entrega dele é de 673 mil grana MC4 Tempestade de fogo Tempestade de fogo Então é um veículo Deluxe Deluxe E produzível Então vamos ver aqui Quilometragem de 209 km por hora Aceleração 16.00 Escudo 12.285 Munição ilimitada E para você conseguir E para você conseguir ele Você consegue isso aqui No 90 dias de jogo Você jogar 90 dias Você ganha ele de graça Em coisas grátis Se você quiser produzir ele aqui Você produz aqui por 50 componentes barato 25 componentes básicos E 12 componentes premium Para você conseguir ele Vamos ver aqui Que ele tem mais Função Ele é deluxe galera E a entrega dele É um absurdo Nunca entreguei esse carro É um absurdo 3.060.000 Grana É um absurdo mesmo Esse aqui Como você já viu Lá que está na promoção O nível 1 Lá em cima Então vamos ver O nível 2 agora Vanguarda nível 2 118 km por hora Aceleração de 11.62 Escudo de 9.828 Munição ilimitada E função extra Veículo off-road Muda de cor E a entrega dele É 1.581 21.000 grana Vanguarda nível 3 Toda hora eu erro Porra 127 km por hora Aceleração de 10.84 Escudo de 10.395 Munição ilimitada Veículo off-road Muda de cor E a entrega É um absurdo também 2.295.000 grana Temos aqui também Esse Jackalope Jackalope nível 1 Esse veículo aqui é VIP É além do meu VIP Quer dizer que eu sou VIP 3 E ele é além do meu VIP Quando é além do seu VIP Ou seja, um veículo é VIP Você não tem VIP Ele aparece o nome Quando é além também aparece o nome VIP Porque eu não tenho o VIP 4 Ainda apareceu aqui Eu obtei ele Foi em eventos Então Vamos ver aqui Kilometragem 127 Aceleração 13.39 Escudo 10.530 Munição ilimitada E função extra Pesado Muda de cor E a entrega dele É 312.000 grana Como aqui já mostrou também lá em cima O nível 1 desse aqui O Mojave que está na promoção Então vamos ver aqui O nível 2 Mojave Mal Nível 2 Kilometragem 213 Aceleração 4.41 Escudo 4.914 E munição Ilimitada Muda de cor E a entrega É 673.000 grana Mojave Mal Nível 3 Kilometragem 228 Aceleração 4.11 Escudo 5.198 Munição ilimitada Muda de cor Entrega 952.000 grana Badiland Bulli Nível 1 Kilometragem 242 km Aceleração 4.9 Escudo 4.320 Munição ilimitada Muda de cor A compra A compra Para você comprar ele É 2.469.000 grana Entrega 42.000 grana É barato Badiland Bulli Nível 2 Kilometragem 248 km Aceleração 3.98 Escudo 4.493 Munição ilimitada Muda de cor Para você conseguir ele É na oficina Ou em eventos Ou de algum amigo Enviar para você Entrega 63.000 Badiland Bulli Nível 3 Kilometragem 266 Aceleração 3.72 Escudo 4.752 Munição ilimitada Muda de cor A entrega É 88.200 grana Para você obter Da mesma forma Do nível 2 Bic pós-apocalíptica Nível 1 Kilometragem 173 Aceleração 6.35 Escudo 8.775 Munição ilimitada Muda de cor Para comprar É 2.070.900 Para comprar E a entrega É 35.200 Bic pós-apocalíptica Nível 2 Kilometragem 190 Aceleração 6.00 Escudo 9.315 Munição ilimitada Muda de cor E a entrega 52.800 Para você obter Ele da mesma forma Do outro anterior Nível 2 E nível 3 Bic pós-apocalíptica Nível 3 Kilometragem 204 Aceleração 5.30 Escudo 9.855 Munição ilimitada Muda de cor Entrega 73.900 E tem também isso aqui Tirano X Nível 1 Aceleração Não É... Kilometragem 209 Aceleração 4.87 Escudo 7.965 Munição ilimitada Muda de cor Para você comprar ele É... 902 diamantes Entrega 251.900 Grana Então é isso aí galera Esses são todos os meus itens É... Tanques Da lista Da lista dos tanques E eu não tenho todo Como você viu Faltam muitos níveis aí No caso isso aqui Faltam nível 2 Nível 3 Desse último aqui E de outros também É isso aí galera E depois vou fazer vídeo Mostrando um em um Deles em ação na rua E valeu E até mais Tchau Tchau Tchau